Fala aí pessoal, fala aí pessoal, atualizou de novo Seu móvel de madeira atualizou de novo Presta atenção galera Postei esse vídeo aí ontem Nas redes sociais Sem acabamento, agora com acabamento Estrado só colocar, beleza? E tem mais um A partir do dia que você vira cliente da gente Que compra um móvel da gente Você vira um dos integrantes do seu móvel de madeira Um dos representantes, melhor dizendo Sabe por quê? Você vai passar a indicar Porque o produto é bom Você vai testar a qualidade Você vai testar a eficiência E não é propaganda, viu? É verídico Então galera É mais ou menos isso aí 100% peroba rosa E voltando ao assunto que você vai indicar Sabe por quê? Porque se você tem um amigo Você tem um conhecido Você não vai deixar esse conhecido ir lá no shop De comprar uma cama Uma mesa Com a má qualidade Sabendo que seu móvel de madeira Fabrica na melhor qualidade E com preço bem melhor Você vai deixar? Não vai Concorda comigo ou estou errado? Não vai? Então você vai começar a indicar Para você que é cliente Eu já agradeço Pelas indicações que acontecem diariamente E para você que vai comprar essa cama Desde já Eu já agradeço pela indicação Porque eu tenho certeza Absoluta Que você vai indicar nosso trabalho Beleza? Então nos chama no WhatsApp Arroba seu móvel de madeira Estamos esperando as mensagens chegar Venha trocar uma ideia Vamos sentar Vamos conversar Fala comigo Bebê Fala comigo